Sejam bem-vindos ao nosso 17º episódio do nosso podcast, podcast que fala sobre a sétima arte, sobre as obras-primas da sétima arte. Eu sou o Victor Alvino, ator e filmmaker, estamos aqui com o Leonardo Teixeira, cinéfilo, e como bons amantes do cinema, nós trazemos sempre aqui conhecimento para você que está nos assistindo, conhecimento, bastidores, como é que foi o projeto por trás das câmeras e que se tornou realidade através do filme. E o filme de hoje traz um pouco de espionagem, um pouco não, que é baseado em espionagem, um pouco de ação, um pouco de suspense, drama. E é o 007, Cassino Royal, de 2006, que é baseado nos livros do Ian Fleming, de 1963, e que foi adaptado pela primeira vez para os cinemas em 1957, que na verdade não foi um filme de ação, foi um filme de comédia, uma paródia ali. E que anos depois se tornou um filme realmente que tivesse a ver com o livro, né? Anos depois. E destaque aí o primeiro com o Daniel Craig, né? Sim, sim. Sexto... Tinham sido com o Pierce Brosnan, e foi o primeiro com o Daniel Craig, até teve um pouquinho de polêmica quando escolheram ele, né? A galera meio que não conhecia muito, não queria, né? Criticou, mas, pô, o cara achou ele muito bom como o 007. Sim, sim. Inclusive, tem que contar, foi provavelmente o primeiro filme que eu vi do 007 com atenção, assim, né? Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos nessa época. Então, já... E quando saiu, eu vi, achei muito bom, revi agora e continuou, acho que tá melhor ainda. Filme tem de tudo, né, cara? É... A gente duplo pra todo lado, é cena de ação, é... Pô, aqui... Enfim. Ótimo. Filme perfeito de ação. Tipo o John Wick, né? Também entrega tudo. É, eu gosto muito porque é o que tu falou, tipo, tem um pouquinho de tudo e ele envelheceu muito bem, né? Ele não fica uma parada datada, né? Como a gente fala às vezes aqui, que às vezes a gente gosta muito de um filme, mas tu vê que tá uma parada... Assim, pros tempos de hoje já não fica uma parada tão legal, né? E esse não envelheceu totalmente bem. E é muito disso que você falou, tem um pouquinho de cada coisa, tiveram as polêmicas, né? Do meio que do fã-clube lá, do Pierce, e... Tipo, até os produtores também tiveram um problema, porque, assim, a saga, né? A franquia do 007, ela meio que envolta em várias polêmicas, tanto de direitos autorais, né? Que tiveram aquela guerrinha ali de direitos autorais entre a MGM, a Sony, que uma comprou uma parada, a outra comprou outra... E aí uma queria fazer as obras e tava esse conflito, né? E aí tiveram também essa questão dos atores, dos produtores quererem uma coisa, o público em geral não ter aceitado... Apesar das críticas terem dado um aval maneiro pro filme, todo mundo tivesse gostado, né? Mas o público meio que tava dando um hate ali sem sentido, mais coisa de clubismo mesmo, né? Mas é bem interessante, cara. Tem até uma parada que chegou a ser cogitado, né? Aquele burburinho de bastidor... Até o Quentin Tarantino chegou a ser cogitado pra dirigir esse filme, só que acabou não rolando, né? Porque, tipo, como ele gostava muito do Pierce Brosnan e dos livros, né? Principalmente esse, o Cassino Royal, ele queria dirigir, né? Só que aí na época, assim... Logo depois do Um Bom Dia Pra Morrer, né? Isso, é um novo dia pra morrer, né? Isso. Era uma parada meio... É o que tu falou, a gente não prestava muita atenção porque era uma parada meio caricata, né? Ou tinha muito... Não fazia muito sentido, né? E aí teve a Identidade Born em 2002, Que era um filme de espionagem também, mas muito pé no chão, bem realista E aí os produtores viram que aquilo tava funcionando mais Aí mudaram o estilo, né? Eles queriam uma parada nova E aí foi quando eles sugeriram essa repaginada, esse reboot aí da franquia Que é um filme mais dramático, um filme mais sério, né? Que tem suspense, mas que tem um tom mais realista, né, Léo? Outro, né, cara? Porque depois você revê os filmes do 007 mais antigos, né? Lá com o Sean Conner e tal É meio pastelão, assim, quase, né? Exatamente Apesar de serem icônicos, né? Porque, pô, você imagina pra época realmente, né? Era uma parada fora de série Mas... O problema com o filme de ação, assim, que usa muito efeitos especiais antigamente Que é o que você falou, eles envelhecem mal, né? Uhum Acaba vendo que é bem rudimentar, né? E hoje em dia, pô, nessa época aí de 2006 já Dá de mil a zero, né? E ainda mais o filme, assim, igual você falou Pô, a atuação tem o Mads Mikkelsen, né? Que, pô, a atuação dele é muito boa nesse filme Pô, eu gosto muito desse ator, cara Eu também Então, assim, eles entregam muito o elenco ali principal, né? E, pô, você nunca sabe o que vai acontecer no filme Você tem uma ideia aí e as cenas lá de ação, pô... Aquela perseguição do início, cara Se fosse só aquilo o filme, pô, eu já tava feliz Se meia hora, só eu perseguindo o cara Já daria um filme Mas, enfim E o próprio, a franquia 007 é sempre envolta em polêmicas, né, cara? Uhum Porque, assim, tem sempre um ator Aí ele faz uns quatro, cinco, seis filmes, né? Daniel Craig, no final, ele já tava cansado, né? Ele já não aguentava mais E agora tá com a época de quem vai ser, quem vai ficar no lugar dele, né? Então, aí tão trazendo uma parada que talvez... Porque acontece Na época, o que tu falou Eles trocam, né? De tempos em tempos, eles agora tavam passando a trocar Algo que foi estabelecido lá atrás Que meio que virou uma teoria Do que o 007 seria passado, né? De uma época pra outra Mas o nome seria o mesmo, James Bond Independente do... Seria uma persona, né? Como se fosse um mito, né? James Bond E aí, meio que se estabeleceu um contrato Que ele só faria quatro filmes, né? O Psy Brosnan E aí... É... Meio que talvez fosse renovar Só que aí o pessoal da produção Tava já achando que ele já era um ator mais velho Então não tava casando tanto com a... Com a pegada do 007 E ele tava... Rolou um boato Que ele tava pedindo um caixão altíssimo Pra época Que eles tavam na dúvida se... É... Como o outro filme, né? Que ele fez em 2002 Não teve um retorno financeiro tão bom Por parte do... Pro estúdio, né? Eles ficaram na dúvida Talvez não tivesse mais funcionando E aí foi quando eles tentaram escolher um novo ator Que aí, sei lá Tiveram 500 atores Em dois anos de... De... De teste ali Em seleção de elenco E aí na época Tava em dúvida Entre o... Daniel Craig E o Henry Cavill Só que na época Acho que o Henry tinha Sei lá Vinte e poucos anos E aí acharam que não era... Assim, não tinha um peso, né? Pro papel Um cara mais experiente E aí eles acabaram não optando por ele E aí a escolha final Foi o do Daniel Craig E agora estão com os boatos, né? Que a gente teve já com o Idris Elba Já tivemos também Alternativas de mulheres, né? Também No papel de 007 Porque tem um filme lá Esse filme mesmo de 1957 Tinha meio que essa paródia E no filme tinha Tanto o James Bond A figura do 007 Tanto poderia ser uma mulher Quanto um homem, né? E aí tiveram... Teve essa teoria, né? Novamente Disso E agora estão talvez falando Que seja o Henry Cavill de novo Nessa parada Porque agora passaram-se anos, né? Agora ele tá mais maduro Já tá mais estabelecido em Hollywood Então Tavam com essa parada Que talvez pudesse ser ele, né? Aquela coisa, né, cara? Porque tem que ser um ator britânico, né? Porque o 007 é britânico E... E aí o... Pô Os inglês são muito conservadores, né? Nesse sentido, né, cara? Porque quando falaram do Idris Elba Já ficava todo mundo assim Não, mas pô O Idris Elba é preto Então não pode ser o 007 Por quê, né? E... Mulher, então Imagina, né? Uhum Se eles não aceitar Iam provavelmente boicotar tudo, né? Sim Mas enfim E aí já tem várias teorias ainda Já estão querendo De repente botar algum ator americano Em vez de britânico Então a gente não vai saber, né? Até anunciarem aí Vai ficar só nas especulações E até eu vi um documentário É, acho que é no passado Foi quando lançou o último, né? O Sem Morrer Que até a parte da música, né? Que também o 007 é famoso Por sempre ter uma canção original, né? Sim Então a cada filme Eles escolhem alguma banda Normalmente inglesa Mas nem sempre, né? Pra... Eles têm que escrever Uma música original Pro filme Então eu tava vendo Era até a Billie Eilish Que fez o último, né? Uhum Sim Teve a Billie Eilish Chadell Sam Smith É E até ela falou que É um negócio meio assim É segredo de sete chaves Eles mostram o filme pra ela Assim, antes deles editarem tudo Então ela vê o filme inteiro E só depois ela cria a música, né? Uhum E aí tem que ter aceito Faz tipo maldição, né? Então assim, eles já escolhem o cantor Mas mesmo assim ele ainda tem que entregar E já teve de tudo, né? Teve Paul McCartney Teve Duran Duran Teve Sam Smith Já teve É Chris Cornell Que inclusive faz esse aqui, né? Saudoso Chris Cornell Aí é até interessante Porque o Radiohead Pô Banda gigantesca aí, né? Inglês É Eles ofereceram até pra fazer Eu não lembro qual agora Mas acho que foi o depois desse O Quantum of Solace Eles escreveram a música E tava negociando assim E tipo, todo mundo adorou Só que eles tocaram Essa música num show Tipo, um pouquinho antes de lançar o filme Então assim, não poderia mais Por exemplo, participar do Oscar Como canção original Uhum Então foi cortado E botaram Alguma outra banda Que vacilo, cara É Mas assim São umas regras também Que isso não Enfim, né? É aquela regra de Contrato de De sigilo, né? Então assim Tipo, lá Num parágrafo tal Tinha uma parada Que poderia ser isso, né? Eles só cantaram no show, né? E mesmo assim Já Não, não vale mais Aí os caras Em vez de terem uma música Do Radiohead Tiveram uma outra Pior, né? Até essa própria Na questão da música também Até o Sen Deu uma entrevista Outro dia Já tem um tempinho, né? Ele fala O quão difícil foi a música dele, né? Que ele fala Que era uma música Super difícil de cantar É Que ele tinha dificuldade Porque era muito alto E aí ele falou Tipo, cantou só pro filme Tem lá a trilha E ele falou Que tipo Ele não costuma cantar no show Porque a música É muito difícil de ser cantada Mesmo ele tendo Escrito, né? Pensado, produzido Ele Acha super difícil Então Aí outro destaque Também é que Apesar do Pierce Brosnan Assim Não sei Não ter feito Tanto sucesso Como 007 Tem um joguinho Lá de Nintendo 64 Que era clássico, né? Que dividia a tela, né? A tela era esplicada Pô, era muito bom mesmo Pô, não lembro Qual Qual Dos filmes que era Acho que Goldfinger Sei lá Era Goldfinger Era Era só O cara andando assim Você com a minha Jogando Contra Era muito bom Pô, era meio estilo Doom, né? Assim Era a primeira pessoa, né? Quadradão Num labirinto Às vezes A parada Meio que um labirinto Simples Mas, pô Que Ficava a hora jogando, né? Sim, sim Eu ia pra cara dos moleques Que estudavam comigo no colégio Pra jogar Pô, era muito bom Exatamente Mas, enfim A gente falou bastante aí, né? Dos curiosidades Sim, sim Exatamente E Ele foi o sexto ator, né? O sexto ator Interpretar aí o Papel de James Bond E o mais novo, né? Dessa galera toda aí Dos seis Ele acho que Ele interpretou com 40 anos Ele começou ali a A franquia Se não me engano Com 40 anos E É o mais novo, né? Do elenco Que é engraçado Porque teve outros que Foram chamados pro papel Depois foram Mandados embora, né? O Sean Connery Se aposentou e depois voltou Uhum É Tem o Sean Connery Roger Moore Pierce Brosnan Daniel Craig É Tem o outro que fez Tipo, dois filmes só Eu até esqueci o nome dele E o sexto também Eu vou Ficar devendo A gente procura aqui, né? Não são Acho que o mais Mais memorável É o Sean Connery Que foi o primeiro, né? Sim, sim Foi o mais Que ficou mais estampado ali Como O classicão, né? Do James Bond E o Daniel Craig Também fez muito sucesso Também, né? Mas da galera Dos mais antigos É o Sean Com certeza Também concordo com você Que renovou a franquia, né, cara Porque a galera Da nossa geração Assim, não ligava muito Para 007 Não Até Cassino Royale Eu lembro assim Que eu assistia Que nem você falou Tipo, eu assistia Sei lá No SBT Que passava Naquela tela de sucesso Mas era uma parada Que eu assistia Com meio que sessão da tarde Sem compromisso Cara, que negócio aí No cinema, né? E, pô Se preocupar Se preparar Para o filme Totalmente Porra Skyfall É Tipo, agora Abrindo um parênteses aqui Tipo, também é maravilhoso A gente, cara Cara A gente assiste assim E fica Igual o Cassino Royale Mesmo A gente fica É A gente curte mesmo Agora esses outros antigos A gente não Pô, tem uma cena Do Do anterior lá Que, pô O cara tá surfando Numa Praticamente Na tsunami lá Do Pierce Brosnan É uma parada Tipo, super caricata É o que tu falou Tipo, tinha Não tinha Uma parada Tão ligada A realidade, né? Que é o que eles quiseram Dar o toque Agora a partir desse Pra frente aí É, não Todos os filmes Você também Dá uma forçada De barra, né? Você deixa Algumas coisas passarem Que É Uma pegada Meio Missão Impossível Sim, sim Explosões O cara sai andando E tal Cai ali Se machuca E continua de boa Mas Tirando isso, né? Segue o jogo É verdade, Léo Bom, assim Agora Partindo já um pouco Pra Pra parte da sinopse É Basicamente assim A gente tem O 007, né? Que é vivido ali Pelo Daniel Craig Que ele Acabou de ganhar, né? A chancela ali Pra poder Ele agora tem A autoridade De matar alguém, né? Ele pode Tem a carteirinha Pra poder Matar alguém, né? E agora ganhou O apelido ali Do 007 Codinome, né? 007 E aí ele tá ali Numa busca De um De um banqueiro, né? Que ele Ele ajuda, né? Nos investimentos De terroristas Ao redor do mundo, né? E aí baseado Nessa trama A gente vai poder conhecer Os outros personagens ali Que são os personagens Coadjuvantes Que Tem um vilão Que é vivido ali Pelo Mads Que a gente falou também Anteiramente Que é um ótimo ator Que é esse banqueiro E os outros personagens Vão ali Naquele Entorno, né? Dessa Dessa busca Porque É Toda essa trama É baseada nisso O cara perde o dinheiro Ele tem que Pegar o dinheiro de volta E é baseado nessa trama De O que o Leal falou Agentes duplos Você não sabe Quem é quem É Vai dar certo O plano do Do MI6 Vai dar certo Não vai dar certo E aí fica O entorno disso Essa trama é um suspense Que a gente vai levando Até metade Quase até o terceiro ato Pra gente conseguir entender O filme por completo E aí Sem falar muito Nessa sinopse A gente tem basicamente isso É o 007 Querendo capturar Esse vilão Que é o Le Chiffre Pra ele poder Através Dessa Dessa coação Fazer com que o cara Entregue os Os terroristas Que ele faz O apoio ali Da rede financeira Então basicamente A sinopse é essa Você vai falar um pouquinho Agora da Ficha técnica Posso falar Como a gente disse O filme Estava em 2006 Dirigido por Martin Campbell Roteiro adaptado Neil Purvis Robert Wade Paul Haggis Baseado no livro Cassino Royale De Ian Fleming Uhum Estou com Daniel Craig Green Mads Mikkelsen Jeffrey Wright Judy Dent O orçamento Na época Foi de 150 milhões Você viu que é um filme Bem caro A gente teria De 600 E 615 milhões Bom demais Mais de 4 vezes Então é São filmes que sempre foram caros Mesmo na época Porque tem muito São várias locações E muitos efeitos especiais E tal Então já imaginava Que era um valor alto Mas que Pelo menos nesse caso Valeu bastante a pena Tem uma cena lá na frente Que Não vai mudar muito No roteiro Então posso Posso contar aqui Não é um spoiler Eles capotam Um Aston Martin Para fazer aquela cena Os caras usaram 3 carros Até dar certo Sendo que cada carro Daquele é 300 mil dólares Então tipo assim Para tu ver Como é que O orçamento Estava alocado Então É um filme Que nem o Léo falou Grandioso Tu vê que tem Locações incríveis O cara vai para Madagascar O cara vai para Monte Carlo O cara é tipo Como sempre né Então Não tem como ser Barato né Mas o retorno É o que o Léo falou Tipo o retorno Excelente Exato É Aproveitar essa pausinha Agora para Pedir o seu like Deixar a sua inscrição Se você ainda não estiver inscrito Né Léo Ativar as notificações Deixar o seu comentário Exatamente Deixar o seu comentário Qual o seu filme Prefiro da E007 Né Se você gosta desse aí Tanto quanto a gente E outros filmes Que a gente pode falar Né Se inscreva no canal E Continua acompanhando com a gente Exatamente E a partir de agora Nós vamos falar Do filme Fazer a análise Propriamente dita Com spoilers Então Já está avisado aqui Mas continua com a gente Vamos trocar uma ideia aqui Vamos assistir Para poder você saber De tudo que Que rolou ali Durante a produção Do filme E do filme em si Né Léo Você já pode começar aí Léo Já falando aí Na primeira cena Do filme Para a gente É como você falou A primeira cena É o Bond Ali Ganhando a Chancela dele De Agente 00 Que acho que é a maior Lá do MI6 E para isso Ele tem que matar Duas pessoas E aí Tem umas ceninhas lá De luta e tal E ele acaba matando Os dois E aí tem aquela Entradinha Que ele vira E dá um Tiro assim Aí Entra a música E começa a tocar E tal E bem no arzão A parada Tipo Muito maneiro Esse comecinho aí É como a gente falou Né cara A primeira cena Real do filme Ele tá num Um país desse De terceiro mundo Praga Ela acha que tá em Praga Eu acho É E tá rolando Uma rinha De Daniel Uma cobra Contra um Ah não Desculpa Praga é no começo Esse aí é Madagascar E E Tá o M6 Tá o Bond E o outro agente Né Eles tão atrás De um cara Que meio que Trabalha pro Pro Le Chiffre Né E Que ele tá Tá levando um Um dinheiro lá Né Um Explosivo Explosivo Que Por um ato terrorista Né Como você falou Eles financiam Os terroristas Então eles estavam Planejando alguma coisa Que eles não sabiam O que era E eles precisavam Né Capturar esse cara Pra poder Interrogar e tal Só que o cara Acaba percebendo Que tem Tem gente Atrás dele E Começa a fugir E Pô Cara A cena Maravilhosa A cena deve durar Uns 10 minutos Ali Sim E é o Bond Correndo atrás do cara E o cara É um Pô O cara é uma besta É parkour Pra todo lado O cara Pula de prédio De prédio Sai rolando E se pendura E sobe O cara Sabendo um guindaste Pô Essa cena É boa demais Tudo Aí ele passa Nos buraquinhos Assim Pequenininhos Se pendura E se joga Pô É absurdo E o Bond Também assim Tem seus méritos Que ele vai Atrás do cara Só que ele é Muito mais bruto Né Ele quebra A parede E aí ele Roba o trator E tenta atropelar o cara Ele vai meio que Na ignorância Enquanto o cara Vai Meio que suavemente Ali Se esgueirando E fugindo E é maneiro Que até essa diferença Dessa franquia nova No caso Esses novos filmes Da franquia É justamente isso também Tipo Tu vê que o James Bond Que nem o Léo falou Tipo É muito mais bruto Né Ele é tipo Quebra a parede O cara pulou o buraquinho E quebra a parede Diferente dos outros Né Que era uma parada Mas o cara O James Bond Tá sempre arrumadão Classudão E a gente vê que Esse James Bond Ele já mais Não tem muito caô Né Se tiver que quebrar É Mais brutão mesmo E assim Cara Essa cena é fenomenal Sério Quem não assistiu Vale a pena Só por isso E aí o cara Eles vão numa área De construção Ali Igual você falou O cara sobe em guindaste Vai se pendurando Aí vai Se equilibrando Aí se joga E vai conseguindo fugir Até que ele chega No consulado Ele entra numa embaixada Lá Do país dele E o Bond Não tá nenhum O Bond vai atrás E vai pra cima do cara E ele pega O celular E a bolsa do cara E aí também rola Uma parada Lá Que tipo Sendo aqui Não dá pra acreditar Muito Ele explode Na embaixada Mas ele acaba Pegando o celular Do cara E a bolsa Com o explosivo E aí ele vê Uma mensagem lá Escrito Elipse Que ele não sabe O que é Algum código De alguma coisa E a Emina Que é a chefe dele Tá nada satisfeita Não é que ela fala Ah você Você deixa As suas emoções Te levar E você explodiu Uma embaixada Você fez a primeira coisa Que não se pode fazer Nas relações diplomáticas Não sei o que lá Você tá Você tá de férias Sai Não Pensa no que você tá fazendo Não posso Não posso ficar tomando conta De você Não sei o que São 00 agora E só que ele não tá nem aí Ele meio que tenta se defender Ele fala que o cara Era um terrorista Então que ele não tava nem aí mesmo E ele acaba indo Para as Bahamas Isso Ele pega uma lista Que vai rolar Alguma coisa nas Bahamas Ele vai lá Com outro associado Do Le Chifre Que é o Dimitris Dimitris Isso Porque através do telefone lá Que ele Conseguiu captar Do cara Depois da explosão Saúl em todos os tablodes Que nem o Léo tá falando Tipo todos os tablodes Tavam falando que Pô A gente da MI6 Explode embaixada É o que ela falou Ela ficou totalmente Bolada com a situação Só que ele consegue Tipo invadir a casa dela E através do computador Ele faz o login Lá E consegue Estrar as informações Ele pega o GPS Exatamente Da última localização Da mensagem enviada Para o telefone do cara Que é essa mensagem Que ele não sabe o significado Só que só tem a palavra E aí é o que ele falou Tipo Vai pra Bahamas E aí ele vai Através dessa informação Ver quem é o cara Até então Ele não Não conhece a pessoa Ele só vê a fotinha ali Mas sabe que o cara É meio que o intermediário Do Lestif Porque É um meio que um faz tudo do cara Tipo O Lestif pede Alguma pessoa Com aquela característica Ele vai lá e arruma pro cara Pra não chegar A sujar a própria mão Então A gente não sabe ainda exatamente Como é que tá funcionando A situação ali A hierarquia E aí é a primeira vez Que eles jogam pôquer No filme Tá jogando E aí o Bond Como quem não quer nada Entra lá Começa a jogar E E acaba ganhando O torneio E Pode continuar Se quiser Então ele ganha Ele ganha esse torneio Porque Ele está apostando ali E O cara até aposta O carro dele Tu não tem capacidade De ganhar de mim Não Ele Ah então beleza Então Valeu no meu carro O cara Não pô Só vale o que está na mesa Só vale as fichas Não Deixa ele Deixa ele Deixa ele Apostar o carro dele Aí quando tu vê Aquele Aston Martin Clássico Dos filmes ali Naquela mesma Estilo Dos filmes Do 007 E aí Ele consegue Pegar as informações Sabe Quem é o cara E aí vai E Descobre quem é a esposa Do cara Mas uma mulher linda Lá E ele vai trocar Uma ideia com ela Aí convence a mulher A passar uma noite Com ele Só que aí ele está Atrás de informações Então ele quer Pô Quero saber Qual o significado Dessa mensagem Aquela Pô Não sei Aí na hora O marido dela Liga pra ela E fala assim Pô Então Vou ter que pegar O último voo agora Para os Estados Unidos Não vou voltar Para casa hoje Não me espere Aí ela Beleza Aí ela falou assim Não sei qual é Essa informação Que você tem aí Mas você pode Passar a noite inteira Descobrindo comigo Aqui E aí ela vai tomar Um banho Vai pegar uma bebida Não sei E aí ele Mete o pé Vai atrás do cara Ele vai Para pegar As outras pistas Que o cara Está Lá nos Estados Unidos E nesse meio tempo O Le Chiffre Está lá Na África também Ele Foi ali Para algum País Que está Em guerra Civil E Um desses Terroristas Ele queria Lavar o dinheiro 100 milhões Que ele tinha ali E aí o Mr. White Fez a ponte Para o Le Chiffre Com esse terrorista Para poder Ele lavar o dinheiro Do cara Através de investimentos E aí ele fala Não O teu dinheiro Está tranquilo comigo Está sossegado comigo Não tem problema nenhum Eu vou reinvestir O seu dinheiro E vou te dar um retorno Ah beleza Então ele pega Aquelas malas Lotadas de dinheiro E volta Para casa E aí enquanto isso James Bond Está indo lá Para os Estados Unidos Atrás do cara Para poder pegar mais informações Para entender Como é que está funcionando Essa rede De finanças Ali dos terroristas E tal De lavagem de dinheiro E aí ele vê Que o cara Deixou uma mala E uma Uma chavezinha ali Com um endereço Para alguma coisa Que até então A gente não sabe quem é Só que o cara Saca que o James Bond Está atrás dele Então eles têm Aquele embate ali Dentro de um museu Muito na surdina ali Um empurrando o outro Para não fazer alarde Para o pessoal em volta Não perceber que está acontecendo nada Só que o James Bond Muito sagaz Consegue esfaquear o cara lá E dar o jeito dele E pega o celular Naquela sagacidade De sempre Só que quando ele Olha para a mesa Onde o cara tinha deixado As espadas ali Na moita ali Ele vê que o cara Meteu o pé Alguém pegou E aí ele vai atrás do cara Ele vê que Ele tenta ligar Para o último Do histórico ali De mensagem De telefone Aí ele liga E o cara já está lá fora Na rua Aí o cara não percebe Mas o James vai atrás dele E a gente vê Que é um segundo terrorista Ali um segundo homem-bomba Digamos assim Que o primeiro Tinha sido capturado Lá em Madagascar E ele estava ali Nos Estados Unidos Para fazer a mesma missão Que o outro Não tinha conseguido cumprir Certo? E aí Está naquele Gato e rato Ele gato e rato Que também é o que o Leo falou Tem uma perseguição bem maneira Então é um filme que Ele não tem barriga A trama se desenvolve Tem um pouquinho de perseguição Se desenvolve Tem um outro conflito Então está sempre ali Te instigando Você nunca fica Totalmente relaxado Na cadeira Tu fica E é uma parada assim Bem pegada mesmo Porque O cara percebe Que o James está atrás dele O outro homem-bomba Percebe que está atrás dele Então Corre ali no shopping Porra Ele bota fogo Nas paradas Para poder Ligar o alarme de incêndio Então tem uma confusão E isso ele está Se dirigindo Para o aeroporto Para poder Concluir o plano dele Porque o plano dele é o que O Le Chiffre Tinha dado Tinha comprado Umas ações Ou tinha vendido Umas ações Não me lembro Agora o certo Então no mercado financeiro Um evento Catastrófico Poderia Tipo Deixar as ações Lá para baixo Então ele poderia Comprar mais barato Ou poderia fazer Com que algo Subisse as ações E ele vendesse Por mais dinheiro Então ele Ele pegou na verdade O dinheiro de investimento Que o cara deu para ele Na moita ali Na verdade ele não poderia Ter feito isso Ele fez uma jogada Para poder ganhar dinheiro Em cima do Dinheiro do terrorista Na verdade Ele ganhou um percentual Sobre o dinheiro do cara E aí na verdade Esse atentado Era para poder explodir Um avião Que seria a estrela De um super Boeing Digamos assim O maior avião Do mundo E aí Tendo esse atentado As ações Despencariam E ele ganharia dinheiro Em cima Dessa parada Né Léo Isso A empresa iria a falência E iria alocar com isso E aí quando você falou Mais uma cena De perseguição Bem honesta Muito boa E aí o cara Meio que Troca de roupa Na mala lá Ele Tinha um explosivo E uma roupa De segurança Para ele não ser Reconhecido E a gente descobre Que ele Precisava senha Para ele entrar Na área lá Particular Do aeroporto E aí o bonde Também Bem sagaz Tentou lá E conseguiu E aí ele começa A correr atrás Do cara E E aí Vira um negócio Também meio Todo mundo Correndo no aeroporto Lá Sei lá Um Caminhão desgovernado Vai destruindo Carrinho com mala Tudo E E o cara Deixa o explosivo Ali No caminhão E a ideia dele Era bater de frente Com o bonde O cara ia se sacrificar Lá E explodir O avião E aí Depois de muito Muito tentar O bonde consegue Pegar o controle Do caminhão E evitar Que ele Se choque Com o avião Ele faz Um cavalinho de pau Ali No finalzinho E consegue Frear O caminhão E aí o cara Tá Mas eu vou Explodir a bomba Mesmo assim Ele tava com controle Só que o bonde Muito sagazmente Também Tirou O explosivo Do caminhão E botou Preso no cinto Ali No cinto Do cara E o cara Meio que se explodiu Então Mais uma vez Ele Salvou o D E ele tava Aí a Amy Até Apoiou ele Porque ele tava De Por conta própria Mas depois ela Falou qual era o alvo E ajudou ele lá E E aí o Leishif Sabendo disso Sabe que perdeu O dinheiro do cara Que ele teria Que arrumar Um jeito de recuperar Que os caras Vão cobrar Exatamente E a ideia dele Foi fazer um Torneio de pôquer Lá em Montenegro Pra Tipo Elite A entrada Era 10 milhões Pra cada um 10 pessoas E E a premiação Poderia chegar Até 150 Né Milhões Que iria pegar O dinheiro Conseguiria pagar O cara E aí O O MI6 Fala que vai Colocar o bonde Lá pra jogar Porque ele é o melhor Jogador de pôquer Da Da companhia E E bota ele lá Né E pra ajudar ele Também Tem a Vesper Que é a Eva Green Que é apresentada Ali Que Que vai ser o braço direito Dele ali Né E também Do MI6 Pra Pra ajudar na missão Se precisar de algum apoio Alguma coisa Assim E deixar ele focado No jogo E aí Ele viaja Pra lá Né O hotel Super luxuoso O nome do hotel É Cassino Royale Né Por isso É o nome do filme Uhum E E aí também A parte do pôquer Era muito boa Né cara Sim, sim Tem As partes Das perseguições São ótimas Mais essa parte Aí do jogo Também é muito legal Percebendo todo mundo Lá bem vestido E ele Fazendo várias Encenações Né Aí ele Tá meio atraído Né Com a Vespera Ele vai dar um beijo Nela Fala assim Não A gente é Fingindo que é marido e mulher Não sei o que Ele pede a bebida E fala exatamente Pro cara como ele quer E todo mundo pede igual Essa cena é maneira E eu li a chifre bolado Né Porque pô Dá pra gente jogar agora Já acabou A brincadeira De vocês aí Que o cara tá Ele sabe que tá Correndo risco de vida Né Então ele tá Totalmente preocupado Né O jogo dele Ele tá focadão Pois é E A gente começa a jogar lá É o Os dois indo bem Só que quer dizer Na verdade O Bond tava indo mal Primeiro né Ele meio que toma Um esporro da Vespera E fala assim Tu já vai sair E aí ele fala Não Tô perdendo de propósito Pra descobrir Qual é o O blefe dele O blefe dele É Descobrir o que ele faz Quando ele tá blefando E ele fala que descobriu E que agora vai ganhar E é maneiro que Tipo É O modo como que Essas cenas São apresentadas A gente primeiro A gente vai A gente vai Introduzido pelo poker Ao poker Lá naquela cena Lá de trás do carro E aí pra gente poder Se ambientar Como é que vai ser O enredo ali Do filme Até o ponto principal Que esse é Quase meio que Um dos principais pontos Ali do filme E É o que Leal falou Ali a gente já começa A já ver essa relação Da Vesper Que ele começa A ter um interesse amoroso Por ela E Nesse momento aí Que ele vai descobrindo Os tiques Ali do Le Chifre É maneiro porque O enquadramento vai ficando diferente Vai ficando realmente Os planos bem fechados Pra poder mostrar Essa tensão ali Dos dois É um embate Tu vê quando eles mostram Os outros convidados Ele mostra um plano bem aberto Então tipo São pessoas que não tem Não vai ser um embate Da galera Então tá sempre Entre eles dois ali É muito maneiro E até a gente vê Aquela questão Que ele Quando tá nervoso Sangre pelos olhos Pelo canal lacrimal Lá E até baseado em Infatos reais Essa doença Realmente existe As pessoas Podem acontecer isso E é maneiro Que o Mads Tá muito bom ali Como Como um vilão Como antagonista Do filme Ele tá bem Bem seguro Ele passa Um papel maneiro Ele tá bem Maneiro mesmo Como Lê Chifre ali Sim Pegada bem Christoph Waltz Ele Alemãozão Cara ótimo ator Sim sim Excelente demais Só que o jogo Demora dias Porque Depois de certas horas Eles param Vão dormir E no dia seguinte Eles continuam E numa dessa Eles estão subindo Pro quarto E o Bond Ver que tem Alguma movimentação Ali estranha Ele vai No quarto Lê Chifre E os caras Estão lá Pra cobrar ele Por isso Ele falou Você tá devendo 100 milhões Aí é bom Tu pagar Senão A gente vai voltar Você não vai cortar Tua mão Porque tu precisa Dela pra jogar E aí Falar Não O dinheiro Eu vou conseguir Amanhã Que eu vou ganhar Torneio E aí Eu pago Vocês Vou pagar Tudo E tal E só que Os caras Iam estar com Bones Que vê que Ele tava ali Ouvindo Vão pra cima Dele Só que Ele também Obviamente Consegue matar Todo mundo E a véspera Ele meio que Junto Ele consegue Proteger Ela Ela vê Que o negócio É perigoso Fica bem Chocada E tem um amigo Do lá O Mattis Que Que ajuda ele A encobrir Tudo E dar As dicas E ajudar ele Com ler Chifre É porque A véspera Fica até Impressionada Porque Apesar Dela Estar Envolvida Nesse Plano Nesse Projeto Ela é Uma agente Da Financeira Uma agente Do tesouro Então Ela não Vivenciou Uma morte Na cara Dela Então Ela fica Totalmente Abalada Enquanto O James Já está Acostumado Que São 10 milhões Para entrar E poderia ter Um buy-in Se ele perdesse Se ele pagasse Mais 5 milhões Se entrava de novo E ela Que ia decidir Se iria investir Nele ou não Sim Sim E no dia Seguinte Ele vai E aí Rola uma mão Lá Entre ele E o Le Chifre E ele acha Que o Le Chifre Está blefando Os dois vão All-in E ele perde E aí O cara ainda Dá uma zoada Nele Você deve ter Achado que Eu estava Blefando Não sei o que E aí Ele fica Fora de si E ele vai Falar com a Vesper Ele fala Eu deixei Meu ego Tomar conta Mas eu sei Que eu posso Ganhar dele Me dá Os outros 5 milhões Para eu voltar Para o jogo E ela fala Que não Porque Ele não tem Condições psicológicas De aguentar De chegar Até o A calma Necessária Para poder jogar E ela se nega E aí Ele meio que Desesperado Ele decide Então Pegar uma faca E ir para cima Do cara Tentar Por outros meios Parar ele E aí Um dos outros Jogadores Que estava Na mesa Um dos outros 10 Meio que Para ele É o Félix E fala assim Não Calma Você está Ainda onde? Ele falou Não Me deixa Eu tenho dinheiro Se você quiser Eu te financio E a gente descobre Que eu era da CIA Então a CIA Também colocou Um jogador lá O cara fala Eu não tenho condições Eu já estou com pouca ficha Eu vou sair Rápido Mas você tem condições De ganhar Ele falou E você vai pagar Assim O que você ganha Com isso? Ele falou Se eu ganhar É o A prisão É o nosso É o lexifre É nosso O dinheiro Não tem nem aí A gente não precisa De dinheiro É É porque justamente O que a gente falou Tipo O plano Tanto da MI6 Quanto da CIA É prender o cara Tipo Eles já estão cientes Que o cara perdeu Os 100 milhões E ele vai ter que devolver Só que ele não sabe como Por isso que ele inventou O torneio E aí O intuito deles Vai fazer com que ele perca Porque aí ele não vai ter alternativa Se não pedir asilo político E aí Através do asilo político Ele tem que Dar algo em troca E aí Dando algo em troca Seria uma delação premiada Digamos assim Onde ele Ali daria os nomes Dos terroristas O que a Amy fala pro Bond A gente precisa dele vivo Ele não vai ter outra saída Vai ter que Vai ter que pedir asilo aqui E aí ele Dando os nomes A gente vai dar imunidade pra ele E tal Não sei o que E aí ele volta pro jogo Volta lá com os 5 milhões E aí ele começa A retomar lá As fichas Começa a ganhar de novo Até que Tem uma hora que ele vai pedir Uma bebida E a namorada lá Do Le Chiffre Muito Ligeiramente Ali Coloca Sorrateiro Coloca um veneninho Na bebida E aí ele bebe Ele na hora Sente ali Que tem alguma coisa errada E aí ele sai Sai correndo da mesa Vai no banheiro E entra em contato E entra em contato lá Com a My6 E aí já fica todo um Bond foi envenenado E aí o cara fala Você tem dois minutos Siga exatamente as minhas instruções Ele entra no carro Tem um desfibrilador lá O cara fala Coloca no peito Não sei o que Faz isso Carrega E só que na hora de apertar Ele esqueceu de colocar o fiozinho Né? Que nervoso Dá uma nervosa E aí ele desmaia Mas pra sorte dele A Vesper Viu que tinha alguma coisa errada Foi atrás dele E ela Conseguiu ali Descobrir o que Ele precisava fazer Deu um choque nele E ele voltou Né? Ele tinha Dado uma injeção Também pra Neutralizar o veneno E aí O coração Voltou Voltou a bater E aí ele voltou pro jogo Né? Como se nada Tivesse acontecido É engraçado Que a reação Do Le Chiffre Como tipo O cara Pra ele O James tava morto Né? E aí quando ele vê O cara retornando Na mesa Aí ele fica Pô Totalmente irritado Tu vê ele pelo olhar dele ali A frustração Né? Da parada E aí vai rolando Né? A galera vai saindo E tal No final tem Acho que Quatro jogadores Eles vão Pra uma Pra uma mão final ali Todo mundo Né? Com O máximo de fiches E o bonde ganha Do Do Le Chiffre, né? Uma mão ali Cartas que ele tinha Muito baixas E tal Que Até meio estranho De ter apostado ali Mas não Não mostra direito Como foi Mas ele ganha Ele ganha o torneio E Aí ele tá feliz da vida, né? Ele sai lá E tá com a Vésper E ela falando Ah, o Matt Tá me chamando Pra Fazer alguma coisa E E aí ela sai do quarto Assim E o bonde Para pra pensar Né? Matt E começa a desconfiar Que o Matt Tá fazendo alguma coisa É, porque Minutos antes Ele Quando ele Descobriu, né? Esse tique Quando ele ficava nervoso Que ele ainda tava com uma coisa Ele botava a mão na testa Assim Aí ele começa a se associar Pô Toda vez que ele tá com uma mão Não muito boa E ele Sustenta Que ele tá com uma mão Muito boa, né? Ele faz o oposto Ele bota a mão na testa E faz esse movimento Então ele falou Pô O tique é esse E ele comenta, né? Com a Vésper Comenta com o Matt Descobriu o tique dele Ele faz isso Quando ele tá com a mão Uma mão ruim Quando ele tá blefando Ele faz isso E aí minutos depois Ele perde nesse primeiro all-in Que é o que o Léo falou E depois ele tem que dar rebuy Lá pra poder Com os 5 milhões do outro cara Poder voltar pra mesa E aí Ele associa Pô Se o Matt Tá chamando a Vésper Pra sair Pra resolver uma parada agora Tipo, por quê? Ele fala Pô É o cara que Que me dedorou É o cara que me entregou Quando ele sai correndo Pra rua A Vésper é sequestrada E ele fala Pô, ferrou Aí ele vai pro Aston Martin lá Super equipado E vai embora Vai embora Vai atrás Vai atrás Vai atrás Correndo 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 Só que ele chega numa curva Numa ladeirinha E ele vê De repente O corpo dela No meio da rua Ali, né Ela deitada na rua E aí ele pra desviar Ele joga o carro pro lado No que ele joga o carro pro lado O carro capota Que é aquelas Aquele detalhe que eu falei antes Espetacular, né? Espetacular, pô Ele tá Pique Schumacher ali, né? E é igual você falou, né? Do nada, assim Quando ele desce a ladeira Tá ela assim parada E aí ele só gira o volante todo pro lado E sai capotando ali umas 10 vezes, né? E aí é o Lechif, né? Que captura ele Os dois, né? Tanto a Vésper quanto o Bond E aí ele fala, né? Pois é, o seu amigo Matt Na verdade é o meu amigo Matt Cara, pensar que os caras gastaram 900 mil Só nesse acidente é bizarro Agora eu viajei aqui Mas tava pensando no dinheiro agora, cara Mas enfim Aí ele fala Aí é quando ele dedura, né? O Matt Foi realmente o Matt Que deu a palavra lá Deu a verdade pra ele do tique, né? E aí por isso que... Na verdade ele tá em duplo, né? Ele tá trabalhando com o Lechif O tempo todo E se fez de amigo ali do Bond E aí eles levam o Bond Pra salinha Pra ser interrogado Barra torturado, né? Porque eles querem saber Qual é a senha do banco, né? Pra onde que foi o dinheiro, né? Pra qual conta Qual é a senha Pra ele poder pegar o dinheiro de volta, né? E poder pagar os terroristas Não desistiu, né? Em vez de pedir asilo Ele quis pegar o Bond Só que o Bond resiste ali A tortura, né, cara? Rindo da cara dele E é uma tortura ali doído Porque... Não deve ser muito legal, não Não, deve ser... Deve ser complicado Realmente Se dá um toquinho Já dói Imagina... Um maranhado ali do passado Maluco E... Mas pra sorte dele, né? Os caras chegam Os terroristas chegam Mr. White lá, né? Uhum E... Como ele não cumpriu com a palavra Matam o Le Chifre Mas deixam o Bond vivo, né? E a gente não entende ainda por quê É E aí ele e a Vesper lá Meio que... Conseguem fugir E aí ele tem que ficar um tempinho Descansando pra se recuperar, né? Uhum E aí ele vai pra um... Pra um hospital, pô? Absurdamente... Lindo, né? Tá maluco Pô... Parada... Paradisíaco O hospital do cara ali, meu irmão Não, não Absurdo, absurdo O cenário lindo demais E aí ele vai pra esse hospital E aí ele tá lá meio debilitado ainda, né? Da... Da... Da tortura E aí chega o Mets, né? Pô, cara, beleza E aí? Pô, como é que você tá se recuperando? Pô... O Mets cairiu ele, né? Exatamente Ele já tá ciente Porque o Le Chifre Soltou, né? Ele já tinha a desconfiança E o cara ainda confirmou a desconfiança que ele tinha, né? Ele, pô, esse cara Tá mentindo de otário, né? Aí ele vai Escondidinho ali Pega um copinho d'água, né? Bota um veneno ali na água Dissolve e tal E tenta entregar pro bonde, né? Só que o bonde já tava ligeiro Já tinha dado O toque lá pro Metsix Aí os caras vão lá e Prendem ele por traição, né? Prendem o Mets por traição, né? E aí ele realmente Parece que tudo se aquietou É... A Vesper voltou pra ele Tá tudo em paz Ela também se recuperou Do trauma lá Da parada Os dois tão ali curtindo Ele tá se recuperando E aí tem aquelas cenas lá de amor Ele namorando Enquanto ele tá se recuperando No hospital e tudo mais E aí ele, cara Tá totalmente apaixonado ali Desde o começo ali Acho que meio que foi um amor À primeira vista ali Quando ele encontrou ela lá no trem Que ele foi apresentado a ela e tal Ele até nomeia o drink dele De Vesper Martini, né? Por causa dela Então o cara tá totalmente entregue ali A ela, né? E aí ele até manda um e-mail, né? Pra M Falando que ele quer Abdicar do cargo dele Não quer se aposentar Ele não quer mais a vida do Metsix Ele não quer ser mais 007 E vai viver ali com o dinheiro que ele lucrou Do trabalho dele mesmo e tal E o banqueiro, né? O cara que tinha sido responsável Por poder juntar todo o dinheiro lá Que foi feita a senha e tudo mais Ele dá a senha lá pro cara E aí o cara da Suíça lá O banqueiro da Suíça vai embora E até então, tipo assim Todo o dinheiro que ele ganhou ali no No torneio ele devolveu, né? Pro Pra rainha, né? O dinheiro já tá com a rainha de volta Então, tipo Tudo tá sido Tudo foi resolvido Então eles, pô Saem ali numa viagem ali De namoro ali por Veneza Então, tipo Tudo tá tudo tranquilo Tudo resolvido Estão ali num hotel hospedados Curtindo a vida E aí ela fala Pô, vou dar uma saída Só que, cara Tu vê que ali no No meio ali da Das vielas ali Tu vê que ela já viu um cara ali Tem uma relação estranha A gente não sabe o que que é ainda Mas o cara meio que um cara de vilão Porque o cara meio que tinha Usava um óculos Uma lente escura Uma lente branca O cara é vilão mesmo Já sabe que tem alguma coisa Tá errado Só que a gente não sabe o que que foi Pô Outra reviravolta A gente não sabe E aí ela, pô Vou ali Comprar mais coisas no mercado Pra gente comer mais tarde Daqui a pouco eu volto Só que aí fica meio que desconfiado E Pô, essa parada tá errada Tá meio estranha e tal E aí ele decide ir atrás dela, né Porque a Amy Liga pra ele e fala Cara, se você até agora Você até agora não devolveu o dinheiro Lá do torneio O que que tá havendo? Não, pô Já devolvi sim Já botei a senha lá pro banqueiro Já foi pra Suíça Da Suíça teria sido Fita a transferência Não, pô Essa transferência nunca chegou aqui Aí ele, pô Então a Vesper Tá me dando um nó aqui A Vesper tá me traindo Ele começa a ligar os pontos Ela viu Quando ele botou a senha e tal Então ela também sabia Exatamente Que ela, ele fala assim Ela pergunta qual é a senha Aí ele, ah, é Vesper Só que ela digitou pra outra parada ali E ele nunca ficou sabendo E aí Ele vai atrás dela Começa a perseguir, né Ele vai ali stalkeando Atrás dos muros E tá vendo que ela saiu de um lugar E tá indo encontrar com alguém Que ele não sabe quem é Até que ele Vê que ela se encontrou com o cara Que a gente viu lá anteriormente, né O do óculos lá E aí Os caras se ligam Vem que Ela tá sendo perseguida ali pelo Bond E aí sequestram a Vesper novamente Ele fala Caraca, outra reviravolta ali Então, tipo Era a mesma galera Da mesma Da mesma cúpula ali Dos terroristas E Eles tão ali O James vai atrás Troca tiro pra caramba Eles se escondem numa casa lá Que tava em recuperação Ali em restauração Então Na confusão Ele atira numas bolsas Que estavam sustentando a casa, né A casa era suspensa E eram tipo Mais quatro bolsas de ar Ali que estavam segurando a casa Na superfície da água E aí a casa começa a desabar Ela começa a afundar E Enquanto isso A Vesper tava Presa dentro do Dentro de um elevador Aqueles elevadores antigos, né De grade, assim E a trocação de tiro Trocação de tiro Trocação de tiro E aquela confusão toda Aquela tensão toda E a casa afundando Toda essa Nesse meio tempo E aí ele consegue matar o cara Esse vilão Só que a mala Acaba indo pra baixo d'água, né E aí tipo Ele tá pouco se lixando pro dinheiro, cara Ele tá pouco se lixando pro dinheiro Ele só quer salvar a Vesper Só que a Vesper Ela Tipo Meio que se arrependeu Talvez ali Ela Meio que ficou Com Ela viu que ela falhou ali Na parada E ela tipo Decide se matar E ela se tranca no elevador Então tipo O James fica Tentando salvá-la ali Ele tenta de qualquer maneira Tirá-la dentro do Do elevador Só que sem sucesso E Por fim ele consegue Só que ela já tinha Se afogado Leva ela pra superfície E ela E ela morre ali Morre ali no No topo do prédio E aí nesse meio tempo O Mr. White consegue recuperar A mala do dinheiro E aí Passa-se um tempo Ele tá ali conversando com a Amy Falando que tipo Vai voltar ativa E aí ela fala Cara Na verdade ela não te traiu Ela foi feita ali Ela foi Coagida a fazer isso Ela na verdade Ela tinha um amante E Eles estavam prendendo Um amante dela Então se ela não conseguisse Ajudá-los Ele seria morto E ela fez isso por amor A ele Só que ela também te amava Porque Lembra que você sobreviveu Ao Ao sequestro lá Do Le Chifre Na verdade foi ela Que negociou Também isso Então ela entregaria o dinheiro Tanto pra salvar o cara Que ela Tinha namorado antes Quanto pra te salvar E aí ele meio que entende A traição dela ali E aí Ela deixa uma pista Tipo Ela sabia que ele ia achar As paradas dela Então ela meio que Deixa a parada Pra ele achar E aí ele descobre A última mensagem Do Mr. White Exatamente E aí A última cena do filme Ele Encontra o Mr. White E aí ele fala Meu nome é Bond James Bond E mata o cara É cara Como você falou Achei de reviravolta A gente descobre Por que ele não morreu Ela negociou Pagar o cara Pra E deixar ele vivo Mas aí Também se ela Tivesse falado com ele Acho que ele Entenderia Falar assim Eu fiz um acordo E a gente vai ter que Pagar o cara Pra Pagar a dívida Porque Em nenhum momento Ele ligou pro dinheiro Então Ele foi o único Na verdade Exatamente Não tava nem Pro dinheiro Enfim O final meio triste Né cara Você vê que o filme Todo foi ele Tentando salvar ela E termina assim Sim É bem triste mesmo Mas um ótimo Um final muito bom Terminou bem E E aí ele volta Pro MI6 E continua Como 007 E é maneiro Porque é o que É o que tu falou Tipo Até essa questão Assim de 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 ser um final triste É diferente Dos outros filmes Da franquia Que Também não tinha Esse peso dramático Tudo que tem agora Tu vê que realmente Ele tinha Esse amor por ela Ele constrói Uma relação É uma relação Que você compra Tu entende Pô como é que um cara Um cara desse Que é É feito pra matar É um É um cara De treinamento especial O cara não vai se apaixonar Ele é o que realmente O cara se apaixona Então tu compra a ideia ali De que ele curte Ele decide abandonar tudo Mesmo tendo um final É triste É uma É uma relação boa E é um ótimo filme Né Léo Um filme aí Filmaço Muito bom Muito bom mesmo Você falou É ação pura Mas não é aquela Ação por ação Né cara É Tem uma história Tem um conteúdo Tem Tudo ali Tem as respostas Né E o que não responde É aí Tem os outros filmes Por exemplo O Le Chiffre Fazer a parte da Spectre Né Que Vai aparecer mais pra frente Né Nos outros filmes Com o Daniel Craig Então Tudo tem uma continuidade Assim Tem um porquê Né Então assim Um filme bem redondinho Exatamente E cenas espetaculares As duas perseguições O capotamento A parte do pô Que A parte final Ele tentando salvar A Vesper São memoráveis Muito bem fotografado Os cenários são bonitos As coreografias Das lutas são maneiras É o que tu falou É aquela cena Acho que a cena mais legal De todas essas perseguições Todas É aquela realmente De Madagascar Que o cara invade a embaixada Aquela perseguição ali Do parco Levou Sei lá Acho que semanas Pra poder ser gravada E mais Pô Foi uma parada Totalmente Absurda Né Cara Só do cara Escalar um Um guindaste Lutar em cima do guindaste Saltar do guindaste Pra terra ali É bizarro Muito maneiro mesmo O trabalho dos dublês Nesse filme Foi muito bom Oi? O trabalho dos dublês Eu fico imaginando Eu tava assistindo Eu tava assistindo agora Recentemente O É O resgate Resgate 2 Extraction Lá do Cara que interpreta o Thor E ele tava E ele tava falando Essa parte do trabalho Dos dublês Né? De como é que é exaustivo Né? A parada E a gente vê também Que a gente já falou aqui anteriormente Do John Wick Como é que é feito Apesar do De ele também fazer muitas cenas Ele também gosta muito dos dublês Ali, né? Tanto é que ele, cara Deu Rolex pros caras De tanto que ele reconheceu O trabalho dos caras ali, né? Então, tipo Trabalho, assim Filmes como esse Que são bem coreografados É Não são na ação pela ação Como tu falou É, pô Uma parada Incrível de a gente Poder assistir, né? É incrível você pensar Que o Tom Cruise Faz 98% Das cenas, né? Sim, sim É o que faz Inclusive, tô muito ansioso Pra ver o desse ano aí, pô Isso é impossível, né? Sim Inclusive, eu vi que Tem uma cena Que ele tá meio que fugindo, assim Ele pula de um penhasco Abre paraquedas, assim Ele tem que fazer Algumas cenas lá Aí é ele sozinho Fazendo Aí ele já salta E tal De paraquedas Então ele tem experiência Aí ele faz a primeira E todo mundo, pô Muito bom Ele falou Pô, acho que dá pra fazer melhor E fez Duas vezes A mesma cena Ele pulando paraquedas Então, pô O cara é um O cara é um animal, né? É uma máquina Não, é maneiro Que, tipo assim Ele acredita na parada Mas, tipo assim Eu sei que o negócio Tá super bem ensaiado Tem coreografia É meses de produção Pro cara fazer uma cena Mas tu vê que A tensão, né? Tu vê que Fica todo mundo ali Fica todo mundo ali naquela cabine Do diretor Eles tão assistindo Pelo monitor Enquanto a parada Não conclui Que ele puxa o negócio E consegue O paraquedas abrir Todo mundo Ai, deu certo É todo mundo comemorar Eu acho que eu consigo Ir mais pra baixo Tipo Puxar o paraquedas Depois, sabe? Aham Pois Então ele falou Não, acho que eu consigo Descer mais E o cara tá sempre Ali no limite, né? Tanto que ele já sofreu Várias lesões aí também, né? Quebrou o tornozelo Daquela vez feião Que dá um nervoso Do caramba De ver a cena lá E a doideira Porque o cara tem Carta da parada Tudo Tipo, ele tem carta De Tem o Pilota avião Jato Helicóptero Caça Não sei o que O cara pilota tudo O cara é bizarro De bom Tem o Top Gun No 2, né? No Novo Acho que tem um Dos aviões ali Que é dele É ele mesmo Que pilota e tal Enfim Deixa pra outro dia, né? Também Exatamente É porque a gente Lembra dessas Estouradas É muito bom Associar, né? Inclusive a gente tem Que falar de Emissão Impossível Aqui em breve, né? Tem vários aí Bons também É uma franquia Que reviveu, né, cara? Igual o 007 também Possível ali Tipo, o primeiro É muito bom Aí o segundo É mais ou menos Terceiro horrível E aí a partir do Acho que é o protocolo Fantasma, né? Que é o quarto Começa a melhorar E aí só sobe, né, cara? Uhum Então também Pô, espetacular E aí é até mais fácil Porque, tipo Quem tem o controle Da parada ali É até o Tom Cruise Então, tipo Se ele não estiver gostando Da parada Meio que nem enrola, né? Porque ele que é Meio que o produtor Executivo da parada Meio que virou ele o filme Exatamente E aí? Qual que é A sua nota aí? Cara, vou te falar Eu gostei muito Eu vou dar um 5 Eu acho que Ele entrega tudo Que você precisa Uhum E é isso aí E ação pura e verdadeira Sim, sim Eu concordo contigo Também vou dar um Meu 5 aí Porque É o que tu falou, cara Tá redondinho Ele promete E cumpre a parada ali, né? E é um É um ótimo filme aí Realista A gente sabe Que vai ter aquelas viagens Ali do Do filme mesmo, né? Tem aquela liberdade criativa Mas, cara Tu compra todas as paradas Tem ação Tem um envolvimento ali Tem um romance Tem perseguição Tem suspense Tem drama Tem reviravolto Então É um filme bem completo É, e não te deixa cansado Em nenhum momento, né? Não bate aquele sono Nada É O tempo todo Uhum Exatamente Então é isso Quero agradecer a vocês Que assistiram a gente até aqui Nos ouviram também no Spotify Peço novamente Pra deixar o seu like aí No vídeo Não se esqueça Porque o like É a nossa maneira De entender Que você tá gostando, né? Pra gente poder avaliar A gente continua nessa linha A gente fala de uma outra Outro estilo de filme Que a gente faz Então o like O seu comentário Tudo isso É pra gente entender E analisar as paradas Então deixa o seu like Deixa a sua inscrição Ative as notificações Tanto aqui quanto lá no Spotify Deixa o seu comentário Como a gente sempre fala aqui É isso aí Você falou bem Até pro YouTube entender Que é um conteúdo bom, né? Uhum E começar a mandar isso Pra mais pessoas, né? Como sugestão e tal E mais gente conseguir Assistir a gente Exatamente E mande pros seus amigos aí também, pô Vamos aumentar esses inscritos aí, hein? Vamos Valeu, é isso E tamo junto, Léo Até o próximo programa Valeu Tchau